E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta com Watch Dogs 2. Eu juro que eu não entendi esse começo aqui de episódio. Que que apareceu aquela parada no topo superior esquerdo da tela, mas enfim. A gente tem uma missão nova disponível pra gente fazer, que é a seguinte. Guerra de Hackers. Descubra a origem do gato. Ok, apareceu um gato ali e a gente tem um motivo pra isso. Sua rede foi hackeada e o DedSec está lutando para resolver o problema. É hora de saber o que está acontecendo. A rede foi hackeada, que excelente. E tem uma pessoa imbecil aqui que tentou atropelar a gente. O gato apareceu de novo. Mano, muito bizarro isso, véi. Vamo... Vamo lá. Vamo ver o que que vai rolar. O que que está acontecendo? O que que foi? O que que há? Eu manjo de rima. Tem um gato na minha tela. Oh meu Deus. Novamente, o que que foi? O que que foi? O que que há? Vamo seguir, galera. Valeu aí pela força de todos com a série. Tá indo muito bem. Se puderem deixar um gostei nesse vídeo, eu agradeço. Se puderem deixar um gostei nos vídeos que vocês gostam, é bom pra todo mundo, tá? Vamo fortalecer a nossa querida internet. Mano! É que a facecam deve estar na frente, mas o bicho cagou, véi. Ele cag... Uh! Que sustinho, não? O bicho cagou, véi. Só não gosto da ideia do governo bisbilhotando minhas ligações. Cagou de novo, mano. Eu devia ter pego um veículo mais rápido pra fazer esse deslocamento, mas enfim... Vamo... Aê! Cuidado, pedestre! Aê! Aê! Que delícia! Ok! Beleeeza, mano! Bora aê! Aê! Aê sim! Que delícia! Vamo entrar numa missão nova! Missão de gatinho, pô! Tem o Kimmy, tem o Logan... São bons gatos, eles não são perturbadores que nem o gato que tá aqui... No nosso sistema. Bora descobrir o que tá rolando, ó. É, galera, deu ruim pra gente, certamente. Novamente. Claro, a porra da Lene. Cidadãos do mundo! O momento da sua atenção patética. Deathsack! Deathsack! Hahahaha! É um bando de fodidos que ficam enchendo vocês de notícias. Eles fingem ser os salvadores da liberdade. Quando na verdade... Hahahaha! Eles são só uns... Scrip Kids que querem ser populares. Hahahaha! Hahahaha! Isso acaba agora! Eu vou dar uma impressão no Deathsack. E Deathsack, se vocês acham que eu não vou... Hahahaha! 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 Ou não p-p-p-posso... Ah! Destruir seus sistemas? Hahahaha! Hahahaha! Bem... Então... Deixa que eu... Me apresente... Hahahaha! 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 Me diz que é só a Kiki! É só a Kiki! Estamos limpando os felinos! O Josh está quebrando a criptografia à força! Hahahaha! Cala a boca! Hahahaha! Hahahaha! Beleza! Então... Vamos à guerra por isso? Com certeza! Não vamos deixar esses Trolls nos arrastarem pro lixo deles! O Deathsack não recua! E daí? De que serve entrar em guerra com eles? Não vai quebrar o foco deles na gente! Não muda nada! Eles entraram! Ah! Que se foda! Aí! Se liga! Não vamos deixar o Prime 8 tirar nosso foco! A gente tem que ser esperto, galera! Ok! O Prime 8 vem de vulnerabilidades pra qualquer um? É! Pra merda do governo! Bloom! Noodle! Até pras merdas dos terroristas! Sons of Ragnarok! Como? É isso aí! Sons of Ragnarok! Eles trabalham pro Sons of Ragnarok, né? Então a gente tem que descobrir tudo sobre o pessoal e suas operações! A gente não vai se entregar! Pra ninguém! Aí, Josh! Que que você acha? Agora é guerra! Sai! Vou colocar a mensagem nos canais ocultos! Esses caras tem que ter inimigos que possam dar informações! Vamos foder esses filhos da puta! Jogo novamente sendo ultra nonsense! Continua vendo o lance da Kiki! Eu tô indo falar com a Lene! Sabe onde ela tá? Ela costuma ficar naquele clube no Castro! Já sei onde é! Eu quero ver uma coisa! Dinheiro! 43 mil! A gente precisa de muito mais pra poder comprar aquele quadricóptero, o pirocóptero da vida! Vamos confrontar a Lene! Ali! Aqui pertinho! Bora lá então! Estou inconformado com aquela pessoa babaca do vídeo! Lene! Lene pra mim na real lembrou... O FBI quer que o congresso obrigue grupos hackers a entregar a tecnologia que tem! Com o aumento dos ataques cibernéticos e o CTOS integrado ao funcionamento de nossa cidade, o FBI alega que os hackers são uma grande ameaça! O Bureau identificou hackers e grupos de hackers com conhecimentos que poderiam ameaçar a infraestrutura da cidade ou pior! Segundo o porta-voz, só podemos combater hackers malignos se tivermos total acesso a ferramentas semelhantes! Alguns grupos de direitos civis... Estão preocupados com a possibilidade de o FBI usar a tecnologia para se beneficiar! Essa notícia... É sempre isso, né cara? Lucas, tem um segundo? Claro! Do que precisa? Tô dando uma olhada no algoritmo que pegamos do Noodle e tem alguma coisa estranha! Os dados que ele gera estão errados! Quer que eu pare lá e dê uma olhada? Sim, se você puder! Considere feito! Nova operação disponível... Mas enfim, o que eu tava falando, né? O governo aqui tentando... Obviamente abusar da situação... E o Lenny do qual eu sempre me lembro é o dos Simpsons... Ah, tá aqui dentro, véi! Tem que entrar... E eu indo no beco ali... E aí... Vai precisar... E aí... E aí... E aí... Eu tomei uma cerveja, achei que ia começar a cutscene, mas não, mas tudo bem. Ah, tenho que dar crédito onde é devido. Agora, você quer que eu peça com educação, porque você pode só me dar a chave e eu caio fora. O quê? É um ransomware, filho da puta. Então, o que é que você quer? Ah, só que você faça um daqueles vídeos idiotas. Uau, eu não sabia que você era uma seguidora. Ah, você quer que seu porvão precioso te adore, não enquanto eu estiver aqui. Merda! Eu quero uma mensagem pública dizendo que o Dead Zack não vale dois segundos que dirá 15 minutos da atenção do público. E dá uma caprichada. Chora um pouquinho. É só isso? Claro. Por enquanto. Se não fizer isso, vou começar a espalhar nomes. Ah, isso mesmo. Nomes. Identidades. O verdadeiro quem é quem. Babaca. Porra, tá parecendo que você não me deu muita escolha. Ah. Vai lá. Vai aprender. Até lá. Por que você não vai embora e faz logo o meu vídeo? Por que a gente não mata ela? E pronto. Ela quer que a gente queime nossa reputação num vídeo. Não tem a menor chance. Em vez disso, vamos mandar uma mensagem pra ela, explanar aquela porra toda. O Prime 8 tá fraudando caixas eletrônicos pros Ragnarok. Caixas eletrônicos, galera. Eles administram isso do principal clube deles, o Ronda's Diner. E vou mandar o Gully pra soldar o lugar. Encontra com ele lá quando chegar. Beleza. Sabote a operação do Prime 8. Um monte de isso. Nossa, longe pra caraca, véi. Vamos aí. Pegamos um carro aqui que lembra muito um... Um Dodge Charger. Que é um carro do qual eu gosto. Porém, com o qual eu tive uma experiência negativa quando eu aluguei um. Quando eu voltei de Vancouver aqui pra Hamilton. Os confidenciais teve efeitos inesperados para a HMP Studios. Os hackers atacaram o estúdio depois que o trailer de Cyber Driver denegriu os hackers e a cultura hacker. Os e-mails revelaram uma série de controvérsias, incluindo uma briga com a empresa de tecnologia espacial, a Galilei. Ela vendeu um carro protótipo para o estúdio pela exorbitante quantia de 5,2 milhões de dólares. Os e-mails mostram que o executivo do estúdio chamou o automóvel de limão inútil e ameaçou processar a empresa espacial. Eu tenho a impressão que a gente tinha ouvido esse áudio já, mas da outra vez eu não prestei muita atenção. Ô, filha da mãe. Se você vai seguir em frente, não tem que dar seta. Mas se você não deu seta, eu achei que talvez você fosse virar, mano. Mas então, eu já não lembro direito o que eu estava falando. Mas é nóis. Vamos aqui pra próxima missão. Aliás, continuar a missão atual, né? Ah, eu lembrei. Estou falando do Dodge Charger. Porque quando eu aluguei o Dodge Charger, quando eu voltei de Vancouver aqui pra Hamilton, eu estava precisando de um carro, aluguei por uns 3, 4 dias só. Eu tinha o Dodge Charger muito fraco pro motor que tem e não tinha nada de aderência, cara. Mesmo com o pneu de inverno, na época eu estava nevando, não tinha nada de aderência. Tipo, era um Charger 2014, 2015, e o Impala que eu tinha, modelo 2005, era bem melhor que o Dodge Charger. Só isso. Ok, e aí, beleza? Fala aí, Egole. Qual foi, Retro? Os Ragnarok chamaram os Prime 8 pra hackear máquinas, né? Faz tempo que os Ragnarok usam chupa-cabras. Ainda é uma merreca. Mas com o P-8 colocando malware nos caixas eletrônicos, triplicaram a grana. Aposto que sim. O código varre os dados e envia uma cópia pro P-8. Nenhum usuário nem o banco conseguem ficar sabendo. Ah, mas a gente sabe. É, verdade. Não precisa muito pra zoar com o código. Imagina como os Sons of Ragnarok vão ficar putos com a Lene e o Prime 8 se deram alguma merda com essa operação. Essa é a ideia. Isso vai ser perigoso. Segura a onda, Gully. Beleza, cara. Boa sorte. Hora de fuder com toda essa operação. Parece-me interessante o que faremos. Gostei. Nenhuma câmera aqui pra... Pra gente usar, cara. Ah, bom. Eita. Um barco. Mano, eu acho... Filha da mãe. Eu só andei, cara. Meu Deus. Tipo, eu não fiz nada. Eu apareci ali na frente. Meu Deus. Como é que eu uso o artefato? R1? Cara. Meu Deus. Ah, já era. Nem a pau. Mano, a batalha nesse jogo é muito apelona. É impossível praticamente vencer. Caraca. Caraca. Meu Deus. Olha isso. É praticamente impossível a gente se livrar da galera que tá aqui agora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vi ele por ali. Eu vi ele por ali. Olha. Temos uma testemunha popular. Segue a descrição do suspeito. Nossa, cara. Que que foi isso? Que desnecessário. Eu não ia... Eu achei que a gente não podia entrar no... No bar, tá ligado? Não que a gente aparecia ali e o cara já ia... Chamar 50 nego pra fazer um tiroteio. Vem, 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 escuta. Olha a quantidade. De gente aqui. Meu Deus. Que desnecessário, cara. Pelo menos a polícia tá em confronto também, tá ligado? Foi extremamente bizarro, isso. Bizarro e desnecessário. Caraca. Chega, véi. Para de me perseguir. Impressivo que eu tenho que a galera toda vazou, tá ligado? Seriam que a gente tá de boa agora? Não tem mais ninguém atrás da gente. Que ridículo. Eu desviei todo mundo. Eu desviei todo mundo do caminho. Não estou acreditando. Seguinte, vamos colocar você... Não, foi ridículo isso, né? Pelo amor. O cara não tá nem aí pro celular dele, véi. Não, deu ruim. Bom, conseguimos. Conseguimos. Caraca, essa missão aqui... Eu tô tendo dificulda... Eu tô tendo... Cãibra no cérebro, basicamente. De tentar compreender o quão ridículo o início foi e... Como que ele, ironicamente, nos ajudou porque ele deslocou toda a galera de onde devia estar. Mano, eu fui burramente genial, cara. Burramente genial. Olha isso. Minha nossa. Eu desloquei toda a força dos caras. E agora é só vazar. É como se uma porrada de gente afetada pelo exploit do dia zero gritasse de gratidão. Lenny vai ter térios problemas pra explicar isso pros sons. Mano, como é que eu vaso daqui? Ah, tem uma escada ali do lado, véi. Eu viajando, mano. Eu ia colocar aquilo pra poder subir, mas nem precisa. Meu Deus. É uma cagada atrás da outra. É nóis. Genialmente concluída a missão. Genialmente. Genialmente. Que é isso? Vou até vir por aqui antes que essa polícia veja a gente, mano. Tô com síndrome de perseguição, véi. É isso que eu tô. Aí sim, mano. Tamo saindo já, beleza. E a hora. Seu estúpido... Hamster da porra! Lixo humano, escroto, chupa rola do caralho. Lenny, você até que leva jeito pra telemarketing. Olha, não vamos fazer a parada do vídeo, tá? Quer saber? Faz o que quiser, nem ligo. Tô cagando e andando. Eu sei, meu bloqueio ainda tá no seu servidor. Ganhamos seguidores. Ponto de pesquisa. Aliás, a gente tem bastante ponto de pesquisa pra usar, hein? Deixa eu mexer aqui. A gente tem... Nossa, 18, cara. 18. Manipulação de dados. Marca um alvo para as gangues de São Francisco. Ataque de gangue. Convoca membros renomados de uma gangue para ameaçar o alvo. Como assim? Perfilador aprimorado. Marca automaticamente perfis de pessoas próximas com contas bancárias gordas. É. Obrigado. E aqui... Abre uma ocorrência falsa contra o alvo e transmite a posição dele para que a polícia venha prendê-lo. Meu Deus, cara. Gostei demais disso, velho. Gostei, gostei, gostei. Gostei demais. Ok, a missão, em teoria, já está sendo rastreada. Eu vou apenas... Eu vou chamar um carro. Pode ser um muscle car. Beleza. E eu vou marcar no mapa o próximo ponto de missão. Cadê o carro? Ô, seus imbecil! Colocou o carro mó longe, mano. Nossa! Quem foi o imbecil que desenvolveu esse aplicativo, cara? Que burrice, mano. Eu vou ter que roubar um carro para poder chegar no carro que eu encomendei. Parabéns, o cara que fez isso, velho. Parabéns, santa. Vamos. Ai, caraca, foi mal, foi mal, foi mal, dono da cerca, foi mal. Meu Deus. Pronto, nosso carro, querido. Eu nem sabia que dava pra gente chamar esse carro aqui. Mas fico feliz que dê. Fico muito feliz que consiga chamar esse carro. E aí, moleque, olha, palo alto. Edu, não fala besteira, mas é sério, tá escrito ali, ó, palo alto. Você levou isso no contexto, numa conotação sexual, cara. Se interna, se interna, se interna. Olha o outro carro da hora ali. Show de bola. Tô gostando deste veículo aqui. É um prazer novamente dirigí-lo, guiá-lo. Pilotá-lo. Agora, o lugar da missão tá meio longe, né? Espero que a gente não demore muito pra chegar lá. Mas todo deslocamento de missão é um momento de glória. No qual a gente pode apreciar a paisagem. Afinal, eventualmente, a gente vai zerar esse jogo aqui. E depois vão ficar as lembranças. As saudades. O que você vai fazer, então, enquanto está vivenciando, experienciando... O game? Aproveitar o momento. Talvez você pense, Edu, é um paralelo que você quer fazer em relação à vida. Relacionamentos, amigos, família, experiências boas. Não, claro que não, cara. A vida é tua. Você faz o que você quiser com ela. Mas, enfim. Vamos. Vamos chegando. Chegamos. Aqui, ó. Estacional. Nosso carro bem no meio da rua. Espero que ninguém mata nele. E a gente entra aqui. Aliás, não precisa entrar. É só iniciar a missão. Espero que o nosso carro não desapareça de onde ele foi deixado. Se ele desaparecer dali, eu vou ficar tristonho. Tem certeza que quer continuar com isso? E que merdinha você acha que você é pra ser pego assim? Bom, não custava apiantar... Beleza. Carai. Burro! Vamos ver até onde vão, sem servidores. Loser! Mas é burra que só. Além de imbecil, trouxa, babaca, é burra! Bunker do Prime 8. Putz, é longe pra caramba. Cadê o meu carro? Pingamos o bunker do Prime 8. E a Lene não faz ideia disso. Talvez. Fala sério, vocês não crédito demais a ela. Ok, chegou rápido dessa vez. Misteriosamente... Ah, tem um carro mais da hora aqui. Valeu. Ou seja, eu mandei entregar um carro que não precisava. Aliás, eu vou marcar no Noodle Maps. A próxima localização. Eu não sei porque o game não dá o caminho. Às vezes a gente tem que, tipo... Mexer, tá ligado no GPS. Podia dar logo de cara, né? Mas assim... Não vamos exigir muito, né? Ubisoft, os caras já fizeram um milagre com esse game do jeito que ele tá. Que tá animal. Não me entendam mal, cara. Eu gosto pra caramba da Ubisoft. Tanto como a empresa, a mentalidade deles é fantástica. Eles são muito legais, assim. E... Bom, vamos ouvir aqui. Grant, pergunta importante. Aliens versus predador? Essa pergunta não faz o menor sentido. Tipo, aliens basicamente usam predadores como útero externo para perpetuar a espécie. E os predadores? Bem, eles vêm de um mundo onde ou você caça ou você morre. Eles precisam dos xenomórfos pra virarem guerreiros de elite. É um ecossistema cagado onde não existe um vencedor. Ok, ignorando a parte científica, hipoteticamente, no mano a mano, quem vence? Pensando em Ridley Scott ou Cameron? Gosto mais da sequência. Sequências, então. Marcos, declaração ousada essa. Temos que conversar sobre isso mais tarde, mas... Contra um alien do Cameron, eles são mais agressivos, então o predador ganha fácil. Ele é bem mais avançado em termos de tecnologia, então vai aguentar firme quando o xenomórfos atacar. Mas é comum perguntar quem ganha entre um homem e um zumbi. Aliens caçam em bando. Ok, ok. Uma luta justa contra o predador precisaria de quantos aliens? Três. Consigo ver um predador mantendo dois afastados com uma lança e áudice a retrátil, mas um terceiro xenomórfo conseguiria se aproximar. Mesmo que mate o alien, o sangue vai respingar e acabar derretendo ele. É difícil, hein? Teríamos que colocar as estatísticas num algoritmo de probabilidade. Eles enfrentaram o juiz Dread. Que é bem durão. Aliens enfrentaram o Batman. O predador também. Não vamos esquecer de Superman, Batman vs. Aliens e Predador. Quem ganhou? Eu não me lembro, não importa, quer saber? No final, acho que o predador leva. É? Explica melhor. O predador enfrentou o Art. Porra, verdade. O Art tá praticamente no topo da cadeia alimentar. Quem faz mais o tipo do predador, a Betty ou a Verônica? Nenhuma delas. Acho que é a Sabrina. Seu argumento é bom. Você me convenceu. O predador ganha a parada. Meu Deus. O que foi esse diálogo? Qual plano? Entrar. Pegar a chave. Liberar a Kiki. Podemos ter um bunker. Podemos. Podemos. Você tem que ajudar a limpar dessa vez. É, ela sempre me faz limpar. Que tal começarmos pela entrada? Mano, então, o que eu queria falar. Eu gosto muito do Ubisoft, a postura deles como empresa e tal. Eu só acho que às vezes eles aprestam demais o lançamento dos jogos. Os jogos saem bugados em função disso. Qual é o plano? Bom, a Lene trancou direitinho a porta. Qual é o plano B? Achei uma coisa. Tem um duto de exaustão antigo. Provavelmente coberto. Eu encontro. Então, os jogos da Ubisoft muitas vezes saem bugados por eles tentarem apressar o lançamento. E, além disso, quase todos os jogos da Ubisoft têm o mesmo sistema. São mundo aberto, um monte de missão secundária. Você vai notar muitas similaridades entre Far Cry com Assassin's Creed, com Watch Dogs. E eu queria ver eles fazendo algo diferente, sabe? Vamos dar uma olhada por aqui. Vou roubar o cara. Merecido, né? Como é que a gente vai fazer, cara? Atropela. Beleza. Ok, faleceu. Meu Deus, tem um corpo aqui, dos nossos. Ah, só que pode se viver comigo. Verifique em ar. Isso é culpa sua, cara. Ah, o que é isso? Mano, não sei se vai dar certo. Beleza. Por enquanto, tá dando certo. Eu vou matar a galera, mano. Ah, isso? Ah, isso? Nada. Vou continuar olhando. Nada. Vamos desistir. Explodir ali, algo. Beleza. Acho que a gente distraiu bem a galera. Cara, o que é que eu faço, velho? Cara, o que é que eu faço, velho? Tive que escalar ali? Muito estranho, velho. Eu vou usar a câmera de novo. Calma, tem um negócio que eu não consegui explodir antes, que eu queria explodir. Vai ver, mano. Vai, imbecil! Agora tá tranquilo. Tem algo aqui? Não tinha nada de mais lá. Não. Deu ruim. Ok, tá nanando Beleza, entrei É trouxa, é burra Mentira, eu que sou ledão Mas Tô dentro Uh, mofutum de cerveja e chulé Só pega logo aquela chave, vai E se esporra no dead sack de pinto pequeno do caralho Tira mão das minhas coisas Ah, Eleni, tô na sua casa, zoando tuas merdas Tá achando que é esperto? O Poké-Bum era minha convenção pro Sands of Red Rock Mas Isso também serve Não posso ter meu fisco rígido sequestrado pelas pessoas erradas Eita, caraiba Ela armou o lugar pra explodir O quê? O que temos aqui? Dois? Não, três Tá uma... Merda! Talvez quatro Parecem desconectados Então a ordem não deve importar Quantos nódulos? Só encontra outra saída Pessoal, pessoal Preciso me concentrar Tá Beleza Precisamos solucionar o problema Fazer isso O mais rápido Possível O que que mexeu, véi? Ok Aqui Mano, que droga Como que a gente não conseguiu liberar aqui ainda? Beleza Beleza O principal é ali Cara, eu não sou muito fã desses negócios aqui Desses puzzles A gente vai conseguir tranquilo Ué? Caraca Esse tem que ficar assim Como é que faz pra chegar ali, mano? Dá pra fazer entrar aqui? Beleza Ok Falta só esse pedaço aqui Nervoso, mano Nada Nada Aí Beleza Ok Feito Caraca Eu confesso que deu um nervosinho ali Mas conseguimos, véi Ei, Marcos Lar doce Hackerspace Finalmente livre do fedor do Prime 8 Tá pronto? Está O Ranch teve que grafitar uns fora-bombas e vazu Vai lá conferir Quantidade de seguidor que a gente ganhou absurda Quantidade de seguidor que a gente ganhou absurda Fantástico Novo Hackerspace É isso É isso A gente confere no próximo vídeo, galera Espero que vocês tenham curtido Obrigado pela atenção de todos Não se esqueçam de deixar um gostei De compartilhar esse vídeo Curtir a minha fanpage Facebook.com.br RKSEdu Ativem as notificações de vídeos novos do canal Clicando no sininho E tamo junto, galera Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau